Fala pessoal, aqui quem fala é a Alfie gente e sejam bem-vindos a mais um vídeo E galera, no vídeo de hoje eu estou aqui de volta na nossa série Minecraft Fazendinha E tá de noite aqui, tem uma vaquinha no meu lado, oi vaquinha, tudo bom vaquinha, tudo bom com você? E bom pessoal, hoje pessoal eu vou mostrar pra vocês a nossa casa Porque pra quem não assistiu o último episódio pessoal, a gente começou a fazer uma casa A gente começou a fazer uma casa e o zumbi vai me matar, mas eu não vou deixar A gente começou a fazer uma casa pessoal, só que a gente não terminou, a gente só fez o corpo da casa E pra adiantar, eu meio que terminei essa casa, tá? Eu ainda faltam algumas coisas que eu vou colocar nesse vídeo aqui junto com vocês E lembrando pessoal, que se você gosta dessa série, é muito importante que você deixe o like e se inscreva pra eu continuar trazendo E não é pra ver a casa, peraí pessoal, já vou mostrar pra vocês Nossa, os dois brigando Gente, olha lá o esqueleto e o zumbi brigando Olha lá o esqueleto e o zumbi brigando E agora ele vai atrás de mim, agora ele mata Então pessoal, vamos mostrar pra vocês a casa, pessoal, que ficou muito, mas muito legal Então pessoal, vamos lá pessoal, vamos mostrar pra vocês Vou mostrar pra vocês essa casa pessoal, em 3, 2, 1 e... Olha só pessoal, como que ficou a casa pessoal, olha só como que ficou Só tinha o esqueleto da casa que era essas madeiras de bétula E eu terminei aqui a casa pessoal, acho que ainda faltam algumas coisas Mas ela tá praticamente terminada Ó, aqui eu coloquei tipo uma bordinha assim, sabe, pra ficar bem bonitinho Daí eu coloquei umas janelinhas aqui, coloquei janela Coloquei também essa entradinha aqui Ficou bem legal E agora eu vou mostrar pra vocês por dentro Pessoal, deixa eu entrar aqui Eu só acho que essa entrada aqui ficou um pouquinho apertada, né, mas tudo bem Tá pessoal, tem aqui esse espaço aqui E eu fiz o chão de bétula, tá pessoal Fiz o chão de bétula E a parede eu fiz de carvalho Então ficou muito legal Aqui eu fiz a escadinha, tá pessoal Fiz uma escadinha, tentei fazer uma escadinha bem bonitinha E subindo aqui, né, gente, tem o segundo andar, né Que eu coloquei aqui um tipo um beiralzinho aqui da escada Ficou bem legal E aqui tem o segundo andar Depois eu vou fazer uma varandinha e tal Vai ficar bem bonitinho E eu também, ali na frente pessoal Pessoal, eu fui procurar essa madeira aqui Foi um pouquinho difícil de conseguir Daí eu plantei aquelas árvores lá Pra gente ter uma fonte dessa madeira, né pessoal Só pra gente não ficar sem E bom pessoal, hoje eu vou terminar essa casa aqui, né Finalizar essa casinha aqui Junto com vocês A primeira coisa que eu quero fazer É uma tesoura Porque a gente vai precisar de folhas Então vamos fazer uma tesourinha aqui, gente Vamos fazer uma tesourinha Tá? Só que eu não vou usar a tesoura agora, tá pessoal? Antes disso A gente vai fazer os cômodos Então vamos fazer aqui, pessoal Aqui, nesse andar aqui Eu vou fazer a cozinha e a sala Pessoal, vai ser a cozinha e a sala Esses cômodos aqui Eu tô pensando em fazer Deixa eu ver A sala Nessa tocha aqui Que deve ficar esse espaço da sala E esse espacinho aqui da cozinha Só que vai ficar bem esquisito, né? Uma escada na cozinha Não sei, pessoal Mas o que eu vou fazer Eu poderia fazer quatro cômodos Mas daí como que seria Que seria a sala Não, gente Acho que eu vou fazer Aqui só a sala e a cozinha mesmo, tá? Então vamos preencher aqui Toda essa parede Vamos ver se eu tô com a madeira certa Eu acho que eu tô com a madeira certa Então A gente vai vir aqui E vai preencher Tudo essa parede Pessoal, tudo, tudo, tudo Então vamos preencher aqui Aqui E preencher toda essa parede aqui Pra dar a nossa salinha Que eu acho que ela fica um pouquinho pequena É, mas tá bom, né, gente? Tá bom, tá bom Tá ótimo a salinha assim Então agora É só a gente ir Colocando aqui Pra terminar a parede Boa, pessoal Já preenchi aqui a parede E também já peguei um pouquinho De madeira escura Porque eu vou fazer Esse beiralzinho aqui Então, pessoal Agora a gente vai colocar uma portinha Eu já fiz aqui algumas portas Só que eu não sei Qual que eu ponho, pessoal Eu não sei qual que fica melhor Essa daqui eu não vou pôr Porque já dei entrada Então eu não vou pôr, não Vamos ver Deixa eu pegar aqui Vamos testar essas duas Essa daqui E essa daqui Vamos ver qual que fica melhor, pessoal Essa daqui Eu acho que combina mais Mas não é que fica mais Do jeito que eu quero Ó, ela vai ficar assim Deixa eu ver Eu acho que essa daqui é melhor, pessoal Eu acho que essa daqui vai ficar Bem legal Essa daqui de bétula Vou pôr essa daqui de bétula Pessoal Poderia pôr aquela lá Mas eu acho que de bétula Vamos ver Ó, pessoal Ficou bonitinho É, eu acho que vou deixar de bétula E agora Vamos lá pro segundo andar, pessoal Que a gente tem que colocar cômodos Ali também Daí tem que decorar, né, gente Também, né Mas depois A gente vai fazer isso Bem depois Porque Até porque, pessoal Até agora A gente nem tem Não tem nem coisa suficiente Porque a gente precisa de um monte De coisa pra poder fazer isso, né Agora, pessoal A gente vai fazer aqui Aqui, gente Vou fazer Um quarto Tá? Que vai ser O meu quarto E eu acho que eu vou fazer Não sei se eu faço Um banheiro Não tenho certeza, pessoal Que que eu faço Eu vou colocar uma parede aqui Tá? Um eu sei que vai ser o meu quarto O outro E eu não sei, pessoal Que vai ser o outro cômodo Mas se vocês tiverem alguma ideia É, pessoal Vocês coloquem no comentário E eu tô no shift da hora Esse aqui tá me irritando Mas tá Tá bom, né Vamos ver se não vai ficar muito Esse espaço aqui Aqui assim E aqui também Ou, gente Eu poderia deixar isso aqui Como um corredor Né Eu deixava isso aqui Como um corredor E eu podia fazer Dois cômodos aqui, né Que seria Um seria o banheiro E o outro Né Seria aqui Um quarto, né Daí eu dividiria Isso aqui no meio Eu acho que vai ficar melhor Assim, viu, pessoal Desse espaço aqui Vai ficar vago É, dá pra colocar Umas decorações Depois É, acho que vai Vamos fazer assim, gente Acho que vou fazer assim Lógico que Que eu não vou fazer Tudo agora, né, pessoal O banheiro e tal Mas, né Vai ficar legal A hora que eu terminar O banheiro, pessoal Eu vou precisar de quartos Só que pra isso A gente vai precisar Ir pro Nether, né, pessoal A gente vai precisar Ir pro Nether Então, nem vai ser Um, meio que um probleminha Isso daí Pronto, gente Preenche aqui, né Já fiz os quartos Aqui vai ser O banheiro E aqui vai ser O quarto, pessoal Ou vice-versa Não sei Não, acho que é melhor Esse é o quarto E esse aqui É o banheiro Ah, sei lá Depois eu resolvi, gente Então, agora Vamos colocar duas portinhas Aqui Né, calma aí Que eu pus errado Ah, eu pus errado Vamos colocar a portinha aqui Ficando bem legal A nossa casa Ih, nossa Eu faço as coisas Tudo erradas Boa Você fez tudo certinho Vamos lá, pessoal Vamos colocar certinho Essa porta aqui, né Porque Tá complicado Pronto, pessoal Colocamos aqui a portinha Vamos colocar aqui também E vamos ver Boa, pessoal Olha só Que bonitinho Agora, pessoal A gente vai ter que colocar Aquela porta de lá de dentro Que eu estou pensando Em fazer o seguinte Vamos ver Eu não sei se eu ponho igual Não sei se eu ponho igual Essa porta aqui Ou se eu ponho diferente Eu acho que eu vou colocar diferente Só pra Só pra variar mesmo E tá bem escura Essa casa, né, pessoal Tem que dar uma Né, tem que dar uma Clareadinha Vamos colocar Essas portinhas aqui mesmo Eu peguei três, né Não sei porquê Não sei porquê Que eu peguei três, né Mas Tudo bem Vamos entrar aqui, né Aqui já tá aberto E agora a gente coloca Uma portinha A gente pode colocar Essa daqui de qualquer jeito Né, pessoal Acho que eu vou colocar assim Vamos ver Sim É porque se eu colocar assim A hora que eu fechar a porta Vai ficar assim, né É, não sei, pessoal Vamos deixar Acho que eu vou deixar assim mesmo Só que eu gostei, pessoal Esse lado tem que ser meu quarto, pessoal Porque eu gostei muito desse lado Então eu vou deixar a portinha, né Meio pra fora Pra esse lado aqui Que eu acho que fica mais bonito Vamos pegar essa portinha aqui Aí, pessoal Agora a gente coloca Aqui Uma aqui A gente põe Aqui assim E a gente pega a outra E põe Aqui assim Boa, pessoal Olha só as portinhas Que eu não sei se ficou muito legal Essas portinhas Porque eu preciso Uma portinha de prisão Mas tudo bem Pronto, pessoal Agora a gente já está com nossos cômodos Que depois A gente vai imobiliar Não vai ser no próximo episódio, tá, pessoal Porque a gente ainda precisa ter Bastante coisa, tá, pessoal Mas os cômodos já estão feitos, né Aqui está a cozinha Aqui tem a salinha Que depois a gente vai colocar Sofazinho, cama Vai ficar muito legal, pessoal Agora, gente A gente tem que dar uma decorada Por dentro, né, pessoal Tem que dar uma decorada por dentro E agora que eu vou usar A nossa querida Tesourinha, pessoal Agora que eu vou usar A nossa tesourinha Porque agora a gente vai Atrás de folhas Pessoal Sim, agora a gente vai Atrás de folhas Pra gente enfeitar Aqui nossa casa Acho que eu vou até pegar Um pouquinho desses magos Aqui Bastante coisinha Que dá pra gente enfeitar Eu não sei qual folha Que eu pego Se eu pegar Não, essa daqui tem pouco Eu vou pegar essa daqui Não Não vou pegar dessa daqui Porque tem muito pouco Acho que eu vou pegar Dessas daqui mesmo, tá, pessoal Que tem bastante Então já vou aproveitar Vou pegar dessas daqui Aquela outra lá Ela é mais verdinha Só que Tem muito me batendo Só que dessa daqui Tem mais, né, pessoal Então melhor pegar Dessas daqui, né Melhor Vamos pegar aqui Nossa, esse esqueleto Tá me irritando Esse esqueletinho Tá me irritando Um pouquinho só Um pouquinho Vou te dar uma tesourada Também, esqueleto Toma essa tesourada Aqui também, ó Toma, toma, toma Ela se não vai matar Matou Tá bom Tá bom Tá bom, sirto esqueleto Eu não vou dizer Nada pra você Eu não vou dizer nada Tá, pessoal Vamos continuar pegando Quantas folhas que eu tenho Por enquanto Eu tenho 31 folhas Peraí Aqui 31 folhas A gente vai precisar De mais um pouquinho, né, pessoal Mais um pouquinho Um pack Eu acho que já dá Se tiver um pack Acho que já Tá de bom tamanho Vamos pegar aqui, então Aqui Pegar mais um pouquinho De folhas Aqui assim Boa, pessoal Já estamos conseguindo Bastante folhinha Aqui Eu acho que isso aqui Já tá bom Porque eu vou colocar Em volta da casa Vai ficar bem Mais bem bonitinho Só vamos arrumar aqui E aqui também Boa, pessoal Eu acho que isso já dá Pelo menos por enquanto Pegar só mais um pouquinho Isso pra garantir Né, porque Na verdade É isso aqui Boa, pessoal Vamos pegar também Umas florzinhas Pra ficar bem bonitinho Pegar todo tipo de flor Que eu achar, pessoal Todo tipo de flor Que eu achar E eu devia Gente, esses esqueletos Tão me irritando Tão me irritando Demais Sai E eu não consigo Bater neles Amigo 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 Tem como você me esquecer Amigão Tem como você me esquecer Tem não, viu Tem não Gostaria até que você Me esquecesse Sabe Eu ficaria muito feliz Com isso Sabe Mas tá, pessoal Vamos lá continuar Pegando essas florzinhas E o certo esqueleto Né Tira o flor na gente Mas tá bom, né Tá bom Vamos pegar aqui, então Aqui, pessoal Achamos as florzinhas Acho que eu vou pegar Só dessa roxinha Porque eu não quero Ir atrás de flor agora, não Gente Sinceramente Eu não quero mais Não quero ir atrás de flor, não Não quero Sinceramente Sinceramente Então vamos pegar Essa florzinha aqui Tá, dá pra me pegar Tá Vou pegar aqui E tem mais aqui Vou pegar todas essas flores Pessoal Pega tudinho 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 Tá, onde tem mais flor E tem essas daqui também Vou pegar também Nossa 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 decoração de flor, pessoal Vai ser tudo roxo Vai ser tudo roxinho Tudo roxinho Aqui Tá, eu acho que agora Já tá bom É Agora tá bom Agora, pessoal A gente vai fazer A decoraçãozinha Fazer a decoraçãozinha Com essas folhinhas Que vai ficar Bem bonito Eu não sei se eu faço Tipo um vaso, gente Tipo um vaso Assim De madeira Eu não tenho certeza Se eu faço assim Ou que jeito que eu faço Mas vamos até fazer De um jeito bem bonitinho Vamos ver Será que eu coloco o vaso Se bem que se eu colocar o vaso Acho que vai ficar muito pesado Pessoal, já tá Já tá cheio de coisa Essa casa aqui na frente Se eu colocar vaso Eu acho que vai ficar Mais pesado ainda Daí vai dar problema O meu amiguito Com licença Com licença você Obrigado Tá, pessoal Vamos fazer Trap door Que a gente vai precisar Deixa eu ver aqui Espero que eu tenha madeira Pra falar a verdade Espero que eu tenha madeira Tá, a gente vai fazer Trap door, tá, gente Vamos colocar aqui Aqui Trap door Aqui Vamos ver quantos que dá Nossa, eu tô sem espaço No meu inventário Deixa eu guardar umas coisinhas Porque, né Tá difícil Então guarda isso aqui Guarda isso aqui Isso aqui também Tá, isso aqui tá bom Deixa eu pegar aqui Aqui Agora a gente faz umas Trap door Aqui Aqui também Eu vou fazer tudo, pessoal Que eu não sei quantos que eu vou precisar Então eu já vou fazer De um monte Vou fazer de um monte E agora vamos colocar as folhinhas Pessoal Ih, tá chovendo Tá chovendo, gente Eu não gosto de chuva Será que eu não gosto de chuva? Agora, pessoal A gente vai colocar aqui, né Os matinhos, né Bem bonitinho, né Fica bonitinho A gente pode colocar aqui assim, ó Porque eu gosto muito de colocar matinho na casa Pessoal, sério Eu gosto muito de colocar matinho na casa Porque eu acho que fica Muito bonitinho A gente pode colocar aqui assim Aqui bem bonitinho Colocar aqui assim também Vai ficar bem Mas é bem bonitinho, pessoal Vai ficar bem legal A gente coloca aqui bastante matinho, pessoal Porque eu gosto Gosto muito de matinho, pessoal Sério Eu gosto muito da matinho Então vai ficar bem bonitinho Tá, a gente coloca aqui Vamos ver Acho que dá até pra pôr um aqui assim, ó Aqui, isso Aqui mesmo Daí a gente pode colocar uns aqui também Melhor, a gente pode colocar aqui, ó A gente coloca aqui Assim Olha só Que bonitinho Que tá ficando Vamos ver se ficou legal isso aqui Não sei se ficou legal, não Vamos ver Isso, pessoal Fica bem bonitinho Vamos lá pro outro ladinho também, né Colocar aqui Hum Só que eu ia fazer Hum, gente Eu ia fazer um negócio Um mais Pera aí, pessoal A gente tem que tirar isso daqui Tirar isso daqui Porque eu pensei em fazer outro negócio Pera aí Deixa eu tirar todas essas folhas aqui, gente Ai, gente Eu fiz errado Eu ia colocar vazinho aqui E não folha, pessoal Coloquei errado Mas tá bom Vamos colocar aqui Que vai ser os vazinhos A gente põe um aqui E aqui também Daí é só a gente colocar A trapdoor Dá pra pôr assim Dá pra colocar até mais um aqui Vamos ver Não, é só dois Só dois mesmo Vou pegar aqui Deixa eu colocar também um aqui Pra ficar bem bonitinho, pessoal Vou colocar aqui também Aqui E E Tá mexendo sozinho Tem uma aranhinha Deixa eu quebrar isso aqui Tá Não tá conseguindo Não tô conseguindo quebrar Gente, agora Deu uma travada, hein Mas tá, né Tá Aqui acho que não dá pra pôr Vamos Tirar isso aqui, então Tirar isso aqui E daí A gente coloca As florzinhas Deixa eu pegar aqui As florzinhas Aqui, pessoal Agora vamos colocar Acho que vai ficar bem bonitinho A gente põe aqui Assim 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 E assim Olha só, pessoal Ai, gente Ficou muito bonitinho Será que dá pra enxergar? Vamos ver Vamos ver na janela É É, dá pra enxergar É, pessoal Dá pra enxergar assim Vamos colocar aqui também Mais vasinho Só que eu vou colocar Só desse lado aqui Tá, pessoal Só na frente Vou colocar dos outros lados, não Só que aqui É um problema Porque Tá, pessoal Aqui a gente coloca só um Porque Ah, não Dá pra colocar assim Dá pra pôr A gente coloca assim, ó Vamos ver Fica muito É porque Aqui Não vai ficar bem Na janela, né, gente Não vai ficar bem na janela Mas mesmo assim Eu vou pôr Tá, pessoal Vai ficar um pouquinho torto? Vai Mas mesmo assim Eu vou colocar Porque vai ficar bem bonitinho Então vou pôr Aqui Toma aí Aqui tira Aqui tira Vamos ver Colocar aqui Aqui assim E aqui E a gente coloca também Aqui assim Vamos ver, pessoal Agora Mas É, vai ficar um pouco torto É, pessoal Aqui eu vou deixar sem Porque acho que vai ficar muito torto Vai ficar muito torto Por causa que aqui é a varandinha, pessoal Então vai ficar bem tortinho Então vou deixar aqui mesmo Deixa eu coisar aqui Isso Agora a gente coloca aqui Um Dois E olha só, pessoal Que bonitinho, pessoal Que ficou Deixa eu só arrumar isso aqui Que deu errado Deu bastante errado Calma aí Aqui E Pronto 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 Gente Isso aqui Tá me irritando um pouquinho Isso aqui Está me irritando Um pouquinho Bem pouquinho Tá Agora eu acho que dá pra pôr, né Isso Pronto Deu pra pôr Daí aqui eu vou deixar um vasinho só Tá, pessoal Porque se eu deixar dois Vai ficar muito torto Ai, gente Mas ficou Muito bonito Sério, pessoal Gostei Bastante Agora aqui dos lados Aqui dos lados Eu vou colocar Umas folhinhas E atrás Eu não sei se eu coloco flor também Eu acho que Atrás aqui, pessoal Eu também vou colocar Flor Só que daí eu vou colocar Todos os lados Não sei, pessoal Tem que ver aqui Tem que dar Uma olhadinha aqui E Pronto, pessoal Terminei aqui Coloquei dois vasinhos Aqui atrás E lá na frente Eu coloquei umas folhinhas Pessoal Deixa eu mostrar pra vocês Coloquei umas folhinhas aqui Bem Mais Bem bonitinho E nossa casa, pessoal Vai ficar mais Um cavalo Gente Tem um cavalinho aqui, gente Gente Tem um cavalinho aqui Gente Eu preciso desse cavalo Eu preciso desse cavalo Eu preciso desse cavalo Sério, pessoal Urgentemente Urgentemente Deixa eu ver como que faz laço Pessoal Tem que pegar esse cavalo Tem que pegar esse cavalo Calma aí, pessoal Tem que ver como que faz Laço Só um minutinho Calma aí, pessoal Eu já ia encerrar o episódio Só aqui Peraí É, gente Eu ia precisar de slime Pra fazer laço Mas bom, pessoal Acho que não é muito longe, não Pra finalizar Pra finalizar, gente Eu vou colocar só uma portinha aqui E eu espero que aquele cavalo fique lá, gente Sério Eu espero que aquele cavalo fique lá Sério mesmo Eu espero que ele fique lá Do fundo do meu coração, gente Eu espero que aquele cavalo fique lá Vocês não tem noção Vocês não tem noção Vamos colocar aqui Isso aqui Vamos ver Vou quebrar isso aqui Rapidinho, tá, gente Pra finalizar, né Eu vou colocar só uma portinha aqui, né Pra ser a portinha dos fundos Deixa eu quebrar isso aqui Isso Isso Ih, quebrar aqui Tem um bichinho lá aqui, né Bambaram Aqui, ó Cadê ele? Oxi Foi embora? Tá, pessoal Vamos colocar uma portinha aqui Colocar esta portinha Da... Aqui Né Pra combinar com a portinha Lá da frente A gente pega aqui Aqui assim E a gente vai colocar aqui Só que antes Pra gente colocar nossa portinha Eu tenho que meio que fazer Colocar umas madeirinhas branca Aqui, né, gente Tem que pôr uma madeira branca Assim Aqui Isso, pessoal Agora a gente Vem Né E coloca aqui Uma portinha A gente põe assim E pronto Pessoal Agora a gente tem até Uma portinha dos fundos Pessoal Até uma portinha dos fundos Só que isso aqui Tá me dando um pouquinho De toque, né Gente Tá me dando Não tô gostando disso aqui Não tô gostando disso daqui Precisa de um bloquinho aqui Precisa de um bloquinho aqui Nossa Que sorte que eu tenho Eu tenho um, gente Por sorte Eu tenho um E agora Sim, pessoal Tá Finalizado Pessoal Aqui nossa casinha Bem bonitinha Depois a gente vai dar Uma melhoradinha nele e tal Mas por enquanto A gente vai deixá-la assim E A gente tem que tentar Pegar esse cavalinho, pessoal A gente tem que tentar Pegar esse cavalinho Mas Bom A gente vai ficando por aqui Com o vídeo de hoje A gente meio que Deu uma decoradinha Aqui na nossa casa E ficou Muito Mas Muito bonitinha Mas Eu vou ficando por aqui Tá, pessoal Um grande beijinho Pra vocês E Até o próximo vídeo Tchau, pessoal